Olha, eu tenho certeza que você aí de casa também tá, porque com convidados como esses, né? Jorge Matheus, agora Sorriso Maroto, obrigada por terem aceito o convite de estar aqui na minha estreia. Agradeço. Pela primeira vez aqui no programa, vocês estão curtindo? Muito, muito, por sinal, parabéns pela plateia. Que energia. Não, é ficar gostoso porque a gente vem com intuito de pra ver televisão, mas não tem nada de televisão, aqui virou show, né? Não, virou show, todo mundo cantando, todo mundo curtindo. A gente gosta disso, bacana. Em casa fica todo mundo assim também. Muito bom, música boa é isso aí, gostei, curti. Gente, olha só, eu tô sabendo que vocês estão completando a maioridade agora. Isso, 18 anos, finalmente. E vai ter festa, né? Vocês já estão convidados pra festa? Já tô convidada? Não, você já tá fazendo festa com a gente desde o DVD passado, a gente já tá comemorando, curtindo juntos e você faz parte da família. Qualquer coisa, eu mesma me convido, eu pareço lá. Não, não, você faz parte da família, a gente realmente completou, vai completar, né? Enfim, ainda estamos no curso, 18 anos de carreira e tudo mais, a gente tá gravando um disco, estamos no meio de um processo de uma gravação de um novo trabalho do Sorriso, no qual a gente ficou meio que enclausurado numa casa, a gente foi pra um casarão e resolvemos fazer música de uma forma diferente. Na verdade, não tão diferente porque a gente fazia assim no início da carreira. Então, na verdade, a gente entendeu que seria um momento bacana pra nós, depois de tanto tempo de estrada, voltar a resgatar um pouco do nosso estado de espírito. Eu amo o início, eu amo vocês agora também, mas o início, todas essas músicas antigas aqui fui eu, que mudei tudo deles. Eu falei assim, não, tem que cantar aqui, ó, tem que cantar essa, tem que cantar essa. Ainda tem mais um, daqui a pouco vocês vão pirar, que é um médio que eu falei, aqui tem que ter. Se não botar essas aqui, não canta no programa. Não, não. Eu sou fã desde muito nota. Fizemos o repertório hoje pra você. Isso aí, eu sou fã desde criança. Adoro as músicas. Não, peraí, peraí, peraí. Não faz isso que a gente fica velho muito rápido. Acabou de datar, acabou de datar. Se ela é criança, já deve botar uns 50, aí ferrou. Eu tenho 23, eu ouvi as músicas deles, imaginando eu, desejando várias pessoas. Só desejando que na época era feia. Agora com Jorge Matheus eu ouço pegando mesmo que eu tô melhorzinha. Entendeu? Gente, vamos cantar? Vamos, vamos, vamos. Essa aqui fizemos juntos no Deveria do Sorriso. Nem precisamos ensaiar. Vocês conhecem, né? Brincar comigo não, eu tô na tua mão, no foco, na mira, na tua intenção. Que tal me acompanhar e ir pra algum lugar discreto que eu faço você se apaixonar? Pra me ganhar tem que me deixar louca, me prende agora porque eu ando soltado. É só difícil, mas não perco a toa. E mostra que é capaz de beijar a minha boca. Vem que hoje eu tô cheia de vontade. É agora, não demora, é hora da verdade, então. Vem que eu tô te querendo na maldade. Então que bola, vem, então que bola. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Relaxa que agora eu vou mostrar como é que faz. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Não para quem que eu vejo me enlouquece a mão demais. Vem cá comigo não, eu tô na tua mão, no foco, na mira, na tua intenção. Então me acompanhar e ir pra algum lugar discreto que eu faço você se apaixonar. Pra me ganhar tem que me deixar louca. Vem que hoje eu tô cheia de vontade. E agora não demora, é hora da verdade, então. Vem que eu tô te querendo na maldade. Então que bola, vem, então que bola. Vem que hoje eu tô cheia de vontade. E agora não demora, é hora da verdade, então. Vem que eu tô te querendo na maldade. Então que bola, vem, então que bola. Vem, 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 vem Relaxa que agora eu vou mostrar como é que vai Vem, 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 vem Teu beijo me enroquece, é bom demais Vem, 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 vem Relaxa, eu vou mostrar como é que vai Vem, 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 vem Então para que teu beijo me enroquece, é bom demais Não fica comigo, não Eu tô na tua mão, no fogo, na mira, na tua intenção